Olá pessoal, vou trazer mais vídeos com vocês e hoje vai jogar Bloop Go! Hoje estou aqui com mãe, e hoje estou aqui com pai, e hoje estou aqui com pai, Bloop Go! Olha gente, eu ganhei um hambúrguer, olha só, e ganhei essa bolinha! Essa bola, ela é com mim, é beisebola, é beisebale! E ele é com mim, é beisebola, e o bate minha filha! E ele é raro, é o bate! E aí? O bate é raro! Ele é raro! Ganhamos o bate Bloop, bate Bloop, que show, quero jogar com ele! Antes de tudo, vamos convidar a galera para se inscrever no canal Julio e Cristine Kids, e não se esquecer de deixar o seu like, porque ele é muito importante para a gente! Muito, muito importante! É isso aí pessoal! Estamos também no Instagram, gente! Segue a gente lá! Bora jogar? Vamos! Filha, você ganhou eles, mas jogar com eles com pouco poder é complicado, né? Ai! Nossa, olha esse daí, esse preto que bonito! É, ele é o Dart, Dart alguma coisa! Ele é lindo! É, pronto! É, gente! É difícil esse aqui! Esse mapa é show! Você ganha bola de beisebol, né filha? É! E esse hambúrguer tá saboroso! Um hambúrguer saboroso! Um ketchup aí, hein? Nham, 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 nham! Vai filha! Vai! Ganhou, ganhou do Dart Vader! Ai! Você tá em segundo lugar, filha! Eita! Nossa! Que mal! Que dunocado! Filha, você tá em último! Acelera aí! Mas vamos jogar o que a gente ganhou? É, então! Oh, ele chorou! Vamos jogar mostrar os outros o que a gente ganhou, né? É, a gente mostrou! Vamos hoje com esses aí! É, tenta esse! Nossa, cuidado com esse carinho! Ai, você tá em primeiro! Acelera! Sai da boca! Não! Não, eu deixei esse... Uh, é a nuvem! Meu estífano! Aranha assassina! Sua vovó é argentina, hein? É argentina! Nossa, filha! Você caiu direto na boca, aberta! Boa! Essas novas não tem potente não, mãe! Não tem poder de nada, né? Se ganhar é pura sorte! Tem que jogar com ele, né? Mas eu... Você tá em último! Você tá em último lugar! Não! Vai! Vai! Passa pro terceiro! Isso, filha! Passa pro terceiro! Terceiro! Agora é a vez de quem? Agora é a vez de quem? Minha! Minha vez! É! Tomara que você consegue, né? Deixa eu escolher uma aqui, peraí! Ah, bolinha fofinha, feliz! É aqui, né? Uhum! Eu vou com o Batman! Mas o Batman... Ah, não! O papai que vai com o Batman! É! Ah, tem uma aqui, ó! Que a gente não mostrou! É a galinha! Com a galinha! É a galinha... É com a cor e cor! Lembra? É a Furious! Ela é rara! Lembra daquele vídeo que a gente jogou? Tô saindo em segundo, ó! Bora, 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 bora! Lembra que o papai ganhou com essa galinha? Ah, bom! Ele já passou de mim, ó! Ele ficou em primeiro! Não! Corre, mãe! Taca, cara! Pera aí, pera aí! Vai, 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 vai! Ai, não! Não, mãe! Você tiver pulado com a bolinha! Ai, calma aí, calma aí, filha! Eu vou pular! Vai aí! Eu já pulei uma vez com a bolinha! Com a molinha! A molinha, sozinha! Não vai passar de mim, não! Ah, sai! Não! Tem que ficar pelo menos em segundo, poxa! Ai, não creio! Ai, mãe! O fogo tem o poder de gosto! Se ele jogava tudo bem! Ele tem o poder de quê? Eu não tenho mais nenhum poder! Ele tem o poder de gosto! Au! Segundo! Segundo! Estou em primeiro lugar até agora! É! Bora lá, papai! Vamos ver o papai agora! Vamos ver se eu consigo! Eu estou em primeiro lugar até agora! Cadê o Batman? Que a Julie ficou em terceiro, eu em segundo! E o pai vai ficar em primeiro! Olha o Batman, veja! Quero jogar com o Batman! Olha o Batman aqui, ó! Batman! Batman! É o Batman! Ele está sem poder! Mas quando ele ganhar o poder também fica top, hein? Nossa! Já caiu de primeira! Já caiu! Ah, ele tem uma molinha! Três molinhas, ó! Três molinhas! Vai, 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 vai! O cheiro caiu em cima de mim e matou! Ah, ainda tem uma molinha! Vou deixar para usar no momento melhor! Agora! Agora! O pai, a menina é tipo roupa só para ganhar! Vai para lá, bichão! Vai para lá, bichão! Vai para lá! Nossa! Olha o poder que ele tem, você viu? Melhor jogar com o robô porque ele tem poder desse! Nossa! Agora ficou ruim, hein? Eu estou ganhando! Nossa! Ele tem um poder muito forte! Olha o poder dele lá, filha! Mas, mãe... Embaixo tinha você e ia pegar a velocidade, ó! Mas, pai, deixa eu falar... Não deu de nós! Papai, papai, o robô também tem esse poder! Já que eu ganhei, ele ficou segundo! Nossa, o cowboy tem esse poder! Eu estou ganhando! Mas eu vou... Eu estou em primeiro lugar até agora! O Batman tem que ganhar os poderes dele, né? Não! Você vai com o Batman? Vou com o Batman! Você está em primeiro! Nossa! Você vai terminar a frase! Ah! Vou ficar sem... Oito e três molinhas dele! As molinhas eu já apertei tudo isso! Todas? Nossa! Eu já voei! Nossa, filho, caiu no Mandacaru! Mandacaru! Quando eu vou... Ai, ai! Você está em quarto lugar, filha! Pegue em cima! Pegue em cima! Isso! Pegue para a segunda! Ah! Nossa! Nossa! Nossa senhora! Nossa, misturei com o outro! Pensei que... Você ainda continua em segundo, filha! Não tem nem uma molinha por aqui, tá? Tadinho! Tivei três poderes! Tadinho! Tadinho do Batman! Esses bocão se escondem na areia, né? É, se esconde na areia! Pula! Não, quase eu ia pegar! Terceiro! Mas ainda estou ganhando! É mamãe agora! Vamos escolher um aqui que tenha! Ah! Eu vou escolher esse sanduíche aqui! Esse x-salada aqui! Um burgui! Bora, meu filho! Ué! Não está dando! Foi! Foi! Ih, tia! Joga o gosma já! Calma! Oxe, mãe! Você já perdeu! Está longe, né? Está longe! Está longe! Está longe! A gosma, e agora? Ei, jogou dele! Ai, 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 ai! Uh! Poxa vida! Quando alguém fica... Olha aí, filha! Que esse limãozinho aqui está me atrapalhando! Eu vou fazer uma limonada dele! Au! Só limonada! Cadê? Olha! Olha! Poxa, eu estou em quarto lugar! Olha! Cai na água! Uh! Não adianta jogar essa... Essa bola aí! Não, porque eu estou em último lugar, então eu vou atingir quem? Ninguém! Ninguém! É! Sabe quem perguntou com você? Não! Ninguém! Uh! Vai! Só vai, mãe! Só vai! Não! Au! Nossa, eu estou caindo até cedo! Vamos lá! Mãe, joga aí essa bola! Joga! Ah! É, melhor que nada! É, melhor que nada! Mas eu continuo na frente! É! Deixa eu ver! Agora eu vou escolher um para ganhar! O que? Vou escolher um que tenha bastante poderes! O que tem? O burger está quase completo, né? É, só toca a bomba! Ah, não fica esse B1 aqui ainda, ó! É novo! Deixei com ele aqui! É B1! E ele tem o poder de forte que você falou lá! Ele tem a coisa giratória, né? É, vai! Usa ele! Calma, filho! Calma! Deixa eu ver! Ah, é verdade, filho! Tem um poder forte aqui, ó! Deixa eu chegar! Ah, é Núria! Se protege! Vem! Vem! Vem, Núria! Chata! Peguei! Peraí, deixa eu pegar o poder de velocidade! Nossa, que poder massa! Ah, só que nem adiantou! Ai, pai, eu não escuro! Ah, nem adiantou, não! Ah, pai, você pegou o poder menos poder velocidade! Ui! Nossa! Pai, você tem que pular forte! Que ruim! Que ruim! Segura! Calma! Ah, me protegei na hora errada! Olha que poder bacana esse daí, ó! É! Nossa, fiquei preso! É um drone? É um dronezinho, não é? Ah, pai, você não te preocupa! Vai dar quatro! Pega lá, pai! Aí, terceiro! Continua na frente! Tá! E eu continuo na frente! Mas eu vou conseguir! Você vai conseguir? Eu vou! Eu vou! Agora eu vou mostrar esse... Nossa, filha! Quantos você já ganhou, hein? Eu vou jogar com isso! Vai jogar com a... Vitila! Não, filha! Ai, gente! Não deu certo o meu plano! Oi, mas você... Pega! Vem! Segundo lugar! É o segundo lugar! Segui... Será que ele... Ele tá parado, mal... Parado? Ah, tá... Aqui, ó, coringa! Esse joguinho é muito maneiro! É muito... É muito divertido! Alguém jogou o poder de novo! Eu posso passar? Uhul! Ha, ha! Não! Mas como assim? Duas vezes? Duas vezes! Nossa, Pikachu! Tá muito ruim! Olha que legal isso daqui! É! Divertido! Só que o Pikachu é mais legal que ele tem poder de novo! Hum! Uhul! Nossa, gente! Esse escarto aí é complicado, hein? Fiquei segura! Você empatou comigo! É, agora eu tô na sua frente! Não, você não tá na minha frente! Você empatou comigo! Ah, mas você vai ficar aí! É! Pra você tá na minha frente... Que 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 eu fiz? Você tinha que dar... Tá... É... Mãe! Eu vou escolher esse daqui! Pronto! Olha! Eu tô saindo em primeiro lugar, ó! Ui, 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 ui! Eu já caí pra você! Olha o poder! Uhul! Nossa! Não! O que é isso? Não! Mãe, eu já... Mãe, eu já com o poder de novo! Ah, é, peraí! É, você viu o poder bacana? É, você viu o poder bacana? Top! Então se arrasou! Ele falou assim, sai da frente que eu sou eu! Falei, poxa! Nossa, eu tô em quatro lugares! Tadinha da mãe! Nossa! Cuidado! Você quer correr, não sai do canto, gente! Ai! Nossa, quase que você ia ganhar essa... Vamos! Ai, 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 ai! Ai! Nenhum poderzinho? É, nenhum! Ah, não! Tem dois, só que... Aqui, três, três! Olha, passei batido! Fica aí! Ah! Em quatro lugares! Então eu acho que eu vou passar, mãe! É, agora papai... É a última rodada, viu, filha? Papai joga e depois você joga a última, tá? Pai, o pai tá lá embaixo, tadinho! Tá lá embaixo! Não ganhou nenhuma, né, filha? É, não ganhou nenhuma, velho! Vou escolher uma agora pra ganhar, hein? Lembra... Que o pai ganhou com essa galinha aqui, né, pai? Ai, eu nunca vi que eu ganhei só com a galinha, não foi, filha? É, eu ganhei em segundo lugar! Primeiro lugar que eu ganhei! Não, nem nada! Agora eu tô usando estratégia! Ó! Ai! Ah, nossa! Ah, você acionou meu poder à toa! Juli! Mas, pai, se você usasse poder com esse... Não aperta, Juli! Mas, pai, pai, deixa eu falar, se você... Pai, deixa eu falar, se você usar com esse e outro... Ela fala, pô, no dedo, no poder! Nossa, olha... Se você misturar com esse e esse, vai virar uma mistura que você vai se proteger e conseguir ganhar! Nossa, eu tô longe demais! Dá até vontade de ver, tá? Hoje não dá pra... Não tá dando moio, não, hoje! Oxi, papai! Olha! Nossa, tadinho do papai! Se tivesse sexto no lugar, você estaria no sexto! Nossa! Tô conseguindo ganhar? Nossa! Tô muito, é longe! O pessoal só chegou e o pessoal só escutando barulhinho! Vai, só desempatar, Juli, pra ver! Pega a última, filha! Vê se você tira um primeiro lugar aí, filha! Escolhe qualquer um! Eu... Todos os dias eu jogo com essa melancia, eu fico em primeiro lugar! Então, eu vou jogar com ela de novo! Boa sorte! Boa sorte o quê? Boa sorte! Pra ver se você fica em primeiro lugar! Eita! Bom, tá em primeiro! Mas ainda não dá pra contar vantagem! É! Vai, vai! Pega, filha! Isso, filha! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pega a chua, não passa! Não passa! Ai, meu Deus! Acabou os poderes, filha? Não! Quem é esse? Eita! Lá vem a nuvem assassina! A nuvem vai pegar ele, ó! Ah! É a sua oportunidade, filha! Tomara que eu não precise afetar! Caramba! E volta em terceiro! E segundo! Ah! Ah! Agora meleca em você! Vai, filha! Vai, filha! Caramba! Não! O quê? Eu passei! Eu passei de vocês! Não! Você ficou em terceiro! Como é que você passou? Passei seis! Você não passou! Você ficou em terceiro! A mamãe e você ficou... E ficamos em empate em segundo lugar! Hum! Bom! Mas é isso! A próxima vez a gente mostra mais pessoal, né? É! A próxima vez a gente desempata! É! Então, gente, foi esse vídeo! Espero que tenham gostado do vídeo! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!